Oi pessoa linda, tudo bem? Vocês também divagam no pensamento? Tô chegando aqui no estacionamento onde eu deixo meu carro e eu falei, vou pensar... Às vezes eu tenho um pensamento rápido e passa depois eu não lembro mais. Eu falei, não, vou gravar rapidinho. Vocês divagam no pensamento também? Cara, eu saio de casa fazendo minhas orações. Às vezes eu tô lá no meio da oração e falo, preciso passar no fórum. Gente, mas meu cabelo tá tão esquisito. Nossa, eu tô terminando a oração. Daí eu continuo terminando a oração. Daí eu já penso que eu tenho que fazer supermercado, passar na casa da minha sogra pra ajudar com alguma conta, alguma coisa que tem que passar e fazer lá com as cuidadoras. E... É isso, ó. Gravando aqui eu já tô divagando. Vocês divagam também? Eu começo pensando no ponto A, vou pro B, pro C, vou lá no Z e volto pro A. O negócio é absurdo. Meu pensamento não para, não para, não para, não para. É isso, gente. Vou ver se eu incluo isso aqui num vlog ou se eu posto assim mesmo. Beijão, fiquem com Deus e tchau!